NOTENGAMES DE VOLTA E dessa vez Barcelona e Bayern de Munique Por que esse jogo? Por que da UEFA Champions League que está acontecendo hoje, né, gurizada? Então vamos para o jogo e antes de... Quer dizer, antes não, durante a partida eu vou falar para vocês o porquê Que eu estou fazendo de FIFA e não de PES Como vocês podem estar vendo na tua camiseta do PES 2015 Por que eu não fiz de PES ao invés de FIFA, né? Então, gurizada Eu não sei se vocês sabem o que estava acontecendo com umas contas fantasmas do pessoal de Play 4 aí Que estavam perdendo os jogos Então eu fui uma das vítimas agora Perdi o PES 2015 e outros jogos Então eu ia gravar PES 2015, estava tudo pronto para gravar PES 2015 Mas, enfim, perdi o PES 2015 para não atrasar os vídeos Eu resolvi pegar e fazer de FIFA e comprar o PES outra hora Mas deixar para comprar o PES, então, outro momento, né, gurizada? E por enquanto fazendo de... De FIFA, de FIFA 15 Então vamos lá, né, fazendo de FIFA 15 Essa gameplay aí Da UEFA Champions League Que vai acontecer hoje, essa partida Está no modo lendário São quatro minutos de partida Vou estar trazendo para vocês aí Então vamos ver no que vai dar, gurizada Se eu ganho ou não E vocês, por favor, deixem o comentário E deixem um like Clique em gostei ali embaixo Vocês estão vendo agora, nesse momento Parem e pausem o vídeo Não é preciso pausar, mas se quiserem Pausem o vídeo E vão lá e deixem o like, gurizada Que ajuda demais mesmo E vamos lá para o ataque do Barcelona Não deu, não deu Vamos pegar essa bola Marcar aí em cima Ah, Miller Caramba, velho Tira essa bola daí Mario Gossi Acho que tem medo de Mario Gossi Aqui é o Barcelona, porra Por que eu peguei o Barcelona? Por que eu não peguei o Barra de Munique? Porque eu já falei num vídeo Que na Espanha eu curto bastante o Barcelona Eu torço para o Chelsea na Europa Mas na Espanha eu curto bastante o Barcelona Então entre o Barcelona e o Barra de Munique Já que os dois são times grandes Eu escolhi pelo Barcelona Eu optei pelo Barcelona Então é isso aí, gurizada E torçam por mim Para conseguir recuperar o PES 2015 Vocês sabem que eu estou participando Do campeonato de Youtubers E também nesse campeonato Eu preciso do PES 2015 E sem o PES 2015 eu enfergo tudo Mas eu vou recuperar Vou recuperar sim Olha lá, passou lá É o Messi É o Lionel Messi Lionel Messi Ah, cara Como é que ele não me passa pelo cara, velho? Não, não Mentira isso, velho Ah, velho Mentiroso isso, cara Vamos em cima Vamos em cima, vamos em cima, Neymar Vamos em cima, menino Neymar Pega em cima É nossa bola É do Barcelona Vamos ubicar essa bola aí Pega, pega a bola Pega a bola, pega a bola Nossa, velho O que que aconteceu ali, velho? Vamos correr, vamos correr Ô Messi Tu tá viajando, Messi Ah Cara, chovendo é pra me ferrar, tá ligado? Sai, cara Vamos pegar essa bola, velho Vou pegar Marcar em cima Tira Que bolão Vamos lá, Messi Caramba, por que ele não passou, velho? Por que que ele não passou? Pega essa bola Tira de boinhas Boa, Soares Soares Caramba, por que que ele fez isso, cara? Vamos pegar em cima, velho Vamos pegar essa bola Caramba Bravo Defende Vamos lá, gurizada Vamos Com tudo aí Estamos jogando no modo lendário É um modo bem difícil, cara Porque vocês sabem Eu não sou Inseado em PES Como eu já falo Em FIFA, né? Como eu já tinha falado antes Eu sou mais do PES Mas eu gosto do FIFA também Eu gosto dos dois Por isso que eu trago O FIFA também, né? Então Tô me adaptando, né? Eu não sou ruim Rui Mas também eu sou bom Bom Tomei a boca no FIFA Me falta saber os dribles e tal Que meu estilo é mais de drible Termina o primeiro tempo 0x0 no placar Vamos ver como é que vai ser O desenrolar dessa partida No segundo tempo A posse de bola Por enquanto está para O bairro de Munique Com 68% Temos que melhorar isso aí Tô jogando com a formação padrão Do Barcelona Não mexi em nada Tá bom Continuar assim Na agulizada Vamos lá Neymar Neymar Vindo Neymar Não Neymar Não, cara O que que tu fez? Tô falando Que eu preciso aprender A driblar, cara? Fazer o drible do PES Não deu certo Sai Puta merda Deu Já era Nossa Salvou o goleiro Vamos contra-ataque Inesta Já lançou para o Soares Que lançou Que porra de passe, cara Vou pegar essa bola Vou pegar essa bola Bolão Bolão É para o Soares É para o Soares Cara O time do Bayern É muito bom Com a máquina no lendário, velho Ah, aqui usar o banco, velho Sai daí Vamos lá Boa Inesta Lançou lá para o Xavi Lançou ali para o Soares Lançou lá em cima Do Leão Alves Do Leão Alves Lançou lá para o Xavi Escolou lá para o Busquets Lançou para o Inesta Que lançou para o Messi Que não deu certo a jogada Vamos tirar essa bola Ah, desgraça Tira Boa bola, cara Neymar 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 lá em cima Meu Deus Não deu Caramba, velho Neuer Boateng Rafinha Vamos em cima deles Vamos em cima deles Vamos masquerando Boa bola, masquerando Boa bola Raça Isso aí Para mais substituição, cara Para mais substituição Para mais substituição Pega, pega em cima Vamos pegar em cima Boa bola, Jordi Alba Boa bola Boa para o Neymar Nossa, cara Buscou o Neymar Como? Xavi Ali para o Suárez Cara, o Suárez sozinho Não vai dar Nossa, ele passou Velho Ele passou, cara Ele tinha passado Vamos tentar bater daqui Será? Vamos lá Vamos lá A chave Não Nossa, velho O que eu fiz, cara? É que no pé, gurizada Aparece a setinha Aparece a força mais tranquila Ali eu apertei Justo, simplesmente Já bateu Tá ligado? Não deu nem pra segurar A barrinha de força Vamos lá Em cima deles Vamos em cima deles Vamos deixar atacar Vamos pegar em cima deles Não vamos deixar fazer gol, cara Tá louco? Que bola Bolão, bolão Ah, cara Marca em cima, velho Esse cara deixa o espaço Pros maluco Ah, já era Vamos, bravo Que goleiro retardado, cara Tá, ainda bem que deu impedimento, cara Tá ficando puto com esse goleiro Vamos Pega essa bola Iniesta Nossa, lá em cima Pro Messi Messi Puta merda Por que não chutou, cara? Eu chutei Eu chutei Caramba, velho Pega essa bola em cima Caramba Boa Boa Iniesta 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 Deixou na saudade Lançou Ali Pro Soares Vai Fazer um golaço Na trave Na trave Gurizada Não acredito Ia ser um golaço, cara De cobertura Deve ter chutado De prima ali Tá ligado Na foguetada Tentar fazer golaço, né, cara Sai Bica essa bola Daí Cara, como ele perdeu Essa bola, cara Toca Toca essa bola Boa bola Pro Neymar Boa bola Pro Neymar Tocou ali Pro Messi Vai, lançou Que bola Ah Defendeu É pelote Pra mim é pelote Cane ele aí Ei, seu juiz Termina o jogo Zero pro Bayern Zero pro Barcelona Não sei não Se na realidade Não vai ser esse resultado Porque os dois times Estão muito bem Tanto defensiva Quanto ofensivamente Então, gurizada Quem não se inscreveu No meu canal Ainda se inscreva Não se esqueça De deixar o like Clicando em gostei Aqui embaixo Que ajuda demais mesmo O mais importante Que vocês poderiam fazer Por mim aqui no canal É dando Cheio daquele like E se inscrevendo no canal Beleza, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Espero que eu tenha Recuperado O meu verso de 15 Se ligam nos links Na descrição Aqui De todas as redes sociais Pro Facebook WhatsApp E etc Comentem aí também Que é muito importante É nóis Gurizada aí Falou E aí E aí E aí E aí E aí